Bom gente, hoje eu quero aproveitar para apresentar esse carro com todas as suas tecnologias a ficha técnica, conforto, segurança, tudo aquilo que ele oferece para a gente poder conhecer um pouco mais desse mundo dos elétricos Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá meu nome é Luiz Cetada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 6 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal Bom gente, então vamos aproveitar a oportunidade que eu vou ficar com esse carro há alguns dias é o Chevrolet Bolt EUV 100% elétrico vamos conhecer tudo sobre esse carro, motorização, espaço interno, externo, tecnologia tudo o que ele oferece até para a gente conhecer um pouco mais sobre o mundo dos elétricos então para começar já sabe, não esquece de deixar o seu like no vídeo e claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Bom, então vamos começar com a chave a chave é do tipo presencial, mas dá para utilizar aqui se você abrir aqui e segurar, será que ele abre as janelas? abre, abre a janela se você travar e segurar não fecha ou só travar e já fecha também não fechou bom, então eu entrei no carro travei as portas travei aqui vou travar e agora eu vou sair quando você sai do carro ele trava sozinho quando você se distancia sem você acionar o travamento vou sair ele tem um botão aqui para você travar e pode travar também por aqui mas eu não vou travar vou sair aí ó, ele travou mas não fechou a janela então vamos fechar a janela está travado, está vendo? aí você pode abrir também por aqui quando você abre olha o som que ele emite aqui ó olha olha o som é realmente uma coisa diferenciada nesse carro é o som da buzzer de ótima qualidade bom gente, então vamos começar com a parte do motor eu não tenho um entendimento técnico de como funciona tudo isso mas a gente percebe aqui facilmente que tem essas partes em laranja que com certeza passa corrente elétrica é vedado né para ter mais proteção mas mesmo assim é bom evitar de estar mexendo nesses lugares porque aqui passa uma corrente de muita alta tensão e a gente percebe aqui também que tem bastante sistema de arrefecimento tem um aqui tem um aqui e tem outro lá provavelmente esse sistema todo com certeza é para fazer o resfriamento tanto do motor elétrico como também da parte das baterias né que ele aquece bastante então tem que ter que ter esse sistema de resfriamento tem a bateria comum de 12 volts que é para a utilização dos acessórios faróis rádio todas essas partes que é utilizado com a bateria comum certo ali embaixo ali ó é o sistema de freios tanto é que tem um reservatório aqui ó para colocar o fluido de freio DOT 4 aqui também tem o reservatório de água do montador de para-brisa e o sistema de combustível aqui não é combustão é elétrico né a potência desse carro é de 203 cavalos 36,7 de torque fala que atinge uma velocidade máxima de 145 km pela especificação técnica de 0 a 100 ele faz em 7,7 segundos direção elétrica e agora vamos falar sobre a dimensão desse carro então falando das dimensões né ele tem um entre-eixos aqui de 2,67 metros ele pesa 1711 quilos no caso da bateria né acaba sendo um carro pesado é um carro que mede 4,306 metros a largura de 1,77 metros e altura de 1,61 metros carro baixo mas aqui ó dá para ver que pela roda ser grande né ela acaba sendo mais alta né outra coisa também antes de continuar tem aqui ó esse Bolt EUV o E é de elétrico e esse U é de utilitário então ele é considerado um carro como se fosse um SUV né as rodas de liga leve freio a disco nas 4 rodas ele está com pneu Michelin e a medida dele está aqui ó 215,50 aro 17 agora partindo para os detalhes né todas as luzes do carro é tudo de LED isso é uma coisa bem bacana aqui é tudo fechado por se tratar de um carro elétrico né e aqui embaixo ele tem abertura nas grades e tem também uma câmera aqui ó vamos aqui para os lados agora tem aqui ó Bolt EUV também está aqui é um carro que tem um acabamento bem bacana aqui tem a câmera aqui de baixo tem repetidor de seta aqui e tem uma coisa que é bem bacana que é o alerta de ponto cego esse desenho aqui acende quando passa um carro do lado tem uma maçaneta que tem uma parte cromada aqui a parte do travamento e destravamento das portas tem bastante black piano esse carro ó muito bacana esse preto aqui também a antena é daquele tipo barbatana aqui tem um suporte tipo um bagageiro de teto não sei se esse é o nome mas aqui tem um suporte a parte de trás ela é meio caída tem até um não sei se é aerofólio mas imita bem o aerofólio bem bacana também a parte traseira os faróis também é tudo LED para abrir o porta-malas é aqui e o tamanho dele parece pequeno parece pequeno mas se a gente abre aqui embaixo olha o espaço que tem a altura que tem aqui tem mais de uns 25 a 30 centímetros de altura aqui porque ele não tem estepe ele não tem estepe ele tem um compressor ali e deve ter uns acessórios ali para fazer primeiro socorro se caso o pneu furar então ele não tem dá até para guardar mais coisa aqui o porta-malas ele cabe 462 litros essa é a medida eu acredito que contando aquela parte de baixo porque tem aqui esse suporte também que é bem ele é bem fraquinho até saiu aqui tem luzes aqui só de um lado do outro lado não tem e vamos fechar o interior dele os bancos são todos de puro tinto de 3 pontos que é obrigatório aqui o banco ele é bipartido dá para descer aqui e aqui também tem a parte de colocar a cadeirinha do bebê aqui também pelo menos na ficha técnica fala que tem deve ser por aqui deve ter algum encaixe aqui e o detalhe desse banco é que ele tem esses furinhos ou seja ele esquenta eu não sei se esfria mas deve esquentar eu sei que eu já coloquei para esquentar ele esquenta mas se ele esquenta deve esfriar também aqui os vidros são todos elétricos mas ele não é aquele one touch você tem que apertar e ficar segurando para subir também olha o espaço que tem aqui gente olha o espaço que tem aqui é grande e aqui o túnel central também ele é reto então também isso é bem um ponto bem positivo principalmente para quem vai aqui no meio a abertura e fechamento aqui a maçaneta é cromada tem aqui o o pqp chamado pqp tem luz aqui também você pode acender a luz aqui no meio não tem mas tem dos dois lados as luzes agora vamos para a parte da frente então antes de entrar no carro quero mostrar esses três botões que tem quatro funções quatro regulagens elétricas para esse banco essa parte aqui é o que vai para frente e vai para trás vai para frente vai para trás ele tem a regular de altura só essa parte da frente ele ergue tanto o banco e desce está vendo sobe e desce e também essa parte de cima aqui que sobe aqui está vendo e essa aqui regula essa parte aqui ela estufa essa parte aqui vamos ver se dá para mostrar vou colocar mais assim de lado para ver se dá para ver ela estufa e essa aqui é o que regula aqui que vai para frente e para trás para trás está vendo agora sim vamos entrar vamos lá então então vamos começar com essa parte de dentro aqui aqui vou ligar o carro para facilitar já ligou já está ligado essa parte aqui que eu falei que não é um untouch ele é um untouch para descer para descer ele é um untouch se você dá um toque ele desce tudo parte de trás mas para subir não tem que ficar segurando agora aqui na frente não é o untouch para descer e o untouch para subir essa parte aqui e aí dá um toque ele sobe tanto daqui como do passageiro esse aqui você consegue travar os vidros ele acende aqui aí você trava os vidros lá atrás o passageiro não fica abaixando o vidro aqui regula elétrica do retrovisor você clica aqui e regula aqui do lado direito aqui do lado esquerdo aqui tem uma maçaneta cromada bacana travamento das portas é aqui ela poderia ficar com a luz acesa mas ela não fica no caso a gente tem que olhar aqui para saber se está travado ou não se ficar na dúvida tem bastante cromada esse carro acho bacana esses cromadinhos aqui black piano também bem bacana aqui tudo é macio tudo macio tem bastante black piano falando da parte de acabamento gostei volante volante item de conforto bacana esquenta o volante e esquenta o banco todos os bancos tem os furinhos então isso é legal aqui a gente tem a parte de persiana e aqui abre o vidro bem legal e ele vamos fechar aqui para fechar é o Antut fechou e ele é grande ele é quase tudo quase panorâmico tem esses botãozinhos aqui também SOS esse aqui é a parte de conectividade da Chevrolet aqui as luzes aqui deixa eu ver tem luz ele acende devagarzinho mas ele acende e aqui vamos ver se daqui acende ele vai acendendo devagarzinho legal aqui os cromados travamento das portas também dá para travar por ali legal aqui dois porta copas tem mais cromado aqui tem mais black piano aqui muito bacana lá tem carregador por indução vou falando assim aleatoriamente porque não sou nenhum especialista de revista aqui esse encosto de braço é bem bacana porque ele é alto literalmente encosto de braço e aqui o espaço ele é bem grande ele é bem fundo dá mais de 20 centímetros de fundura aqui é bem fundo aquela câmera que eu tenho que instalar ainda aí bacana gostei e aí vamos entrar na parte do multimídia multimídia o ar-condicionado ele é digital mas é uma zona só você pode deixar no automático ele vai manter a temperatura que você quer então tem os botões aqui por exemplo aqui liga o ar-condicionado aqui você regula para menos para mais você pode desligar o ar-condicionado ou ligar aqui você liga o automático aí ele aumenta tá vendo sozinho aí aqui já não aqui se você apertar aqui no clima ele vai te dar todo o controle por aqui desliga liga aquece ar-condicionado o automático para a circulação dentro do carro bem bacana pode controlar a temperatura por aqui também então é bem legal tem a parte traseira também aí já é aqui para desembaçamento traseiro e aqui dianteiro então tem tudo botão por aqui ele não é touch aqui é tudo botão mas aqui é tudo touch aqui é do rádio você liga aqui volume do rádio aqui tem toda a parte de configuração do carro tem Android Auto Apple CarPlay você pode configurar aqui para criar um perfil para sua utilização o que mais você pode configurar o carro tudo por aqui telefone a data horário aplicativo e o veículo aplicativo tem vários aplicativos tem Spotify também veículo aí você pode configurar tudo por aqui inclusive tem um modo manobrista você configura aqui que eu não sei como que usa não gente aqui veículo tem vários vamos desligar aqui o ar condicionado que está fazendo muito barulho pronto ó travamento das portas travamento automático das portas quando você atingir se não me engano 20 km por hora ele trava as portas iluminação luzes para localizar o veículo iluminação após a saída 30 segundos depois ele desliga ó tem muita coisa aqui gente sistema de colisão ó ele reconhece se vai aparecer um pedestre ele reconhece aparece ali um pedestre ali colisão dianteira alertar e frear aqui só alertar e você pode deixar desligado também ó sistema de ó conforto limpador automático em marcha ré está habilitado e limpadores pelo sensor de chuva também está habilitado ó sensor de chuva bacana tem bastante coisa aqui iluminação travamento das portas travamento e destravamento remoto ó tem muita coisa aqui gente ó tem muita coisa aqui é bem fácil de mexer gente é bem fácil volta aqui e vai fazendo aqui ó aqui é a parte do veículo aí tem a parte do aplicativo e tem o sistema tem roteador ó tem muita coisa gente não vou mexer tudo aqui não mas tem muita coisa aqui bem bacana música tem a parte de sistema se não me engano esse aqui ele zera toda vez que você faz o recarregamento ó ele mostra tá falando que o modo condução foi 82% configuração de climatização que é o ar condicionado 18% de consumo e aqui zero condicionamento de bateria zero aí aqui é o detalhamento tem o fluxo ele mostra quando está regenerando ou quando está utilizando a bateria aqui o detalhamento aqui os impactos ó tem todo um gráfico aqui e aqui é o histórico ó de consumo e o consumo ele mede em kWh então antes de ir pra pra essa parte aqui ó vamos mostrar aqui ó aqui é normal limparador de para-brisa você tem limparador traseiro tal tudo aqui por aqui e também é você puxa aqui ele joga água esguicha água e limpa também essa parte aqui é da seta não tem segredo aqui também agora tem coisas interessantes aqui atrás tem uns botão dois botão aqui esse botão é do volume ó ó volume é por aqui e aqui você troca de estação desse lado aqui você troca de estação de rádio esse pedalzinho aqui ó tanto é que tem um símbolo de bateria na cidade você pode utilizar ele como freio motor né então você aperta ele e segura quando você segurar o carro vai regenerar bem mais bateria e o carro vai perdendo bastante velocidade porque o carro elétrico ele já perde velocidade quando você tira o pé do acelerador é diferente do carro a combustão porém com esse pedal aqui com esse pedalzinho aqui você apertando o carro vai regenerar bastante e você não precisa nem usar freio ele faz o carro parar é muito bacana isso aqui vai regenerar bastante e aí a gente consegue acompanhar tudo aqui pelo computador de bordo por exemplo aqui ó nesse layout tem dois layouts o mais moderno e o mais tem outro nome aqui depois eu vou ver se eu acho e mostro para vocês nesse layout aqui é bem bacana porque você consegue acompanhar aqui em tempo real se ele está consumindo ou se ele está regenerando quando ele está regenerando ele aparece um gráfico para baixo quando ele está consumindo ele aparece um gráfico para cima então é bem bacana quilometragem percorrida desde quando você zera ele começa a contar a média de consumo aqui está na média de 15.9 kilowatt hora por 100 km então cada 100 km eu estou gastando 15.9 de kilowatt certo? essa aqui é a média e aí aqui é a velocidade em tempo real aqui ele tem a assistência de permanência em faixa mas não pode confiar gente não pode confiar porque as nossas faixas não são bem pintadas então fica difícil aqui você aciona o ACC e você consegue acionar o ACC desligado quer ver? uma coisa que eu achei bem bacana aqui liga e desliga o ACC aperta aqui some lá aperta aqui aparece lá está vendo? inclusive o ACC aqui você consegue acionar ele com o carro parado é bem bacana e depois você pode aumentar e diminuir aqui o nível de bateria que você tem o total é aqui em cima e já está quase na metade está um pouquinho mais da metade aqui é a média que ele fala que ainda vai durar essa bateria 243 km mais ou menos mas aqui fala que a mínima é 199 km e a máxima 287 então mais de 200 km eu vou rodar indo nessa média aqui certo? e aí você vai fazendo as configurações por aqui por aqui você muda aí você deixa o limite de velocidade é legal esse limite de velocidade porque quando você está rodando na via ele mostra o limite da via que você está é igual o Waze é bem bacana aqui ó assistência motorista permanência em faixa aqui você pode rodar um cronômetro aqui a calibragem dos pneus aqui a milômetros rodados e aqui tem todas aquelas informações aqui você vai vai mudando por aqui vai rodando aqui vai mudando lá tá vendo? e se você apertar aqui pra seta pro lado você acessa as configurações aí você consegue configurar aqui ó tudo isso daqui eu não vou entrar em item por item mas é bem fácil você clica aqui em informações e vai aparecer todas essas informações certo? bom gente então é isso quero agradecer aí a parceira do canal Ayala que me deu todas essas condições de estar apresentando aí esses carros pra vocês né? então tenho que agradecer a eles porque com eles eu tenho a oportunidade de apresentar outros carros também é um carro caro de fato 279.900 se não me engano e muita gente pode falar mas esse não é a realidade dos aplicativos sim, não é a realidade dos aplicativos mas como a Chevrolet deixou disponível com a Ayala pra gente poder tá testando vamos aproveitar e trazer um pouco sobre o mundo dos elétricos né? inclusive eu vou fazer vídeos rodando na prática mostrando as dificuldades que pode ter trabalhando com elétrico dificuldade que eu falo é na questão de recarregar a bateria nessa questão né? e também tem solução muitos parceiros tem encontrado solução pra isso né? gera economia? gera muito mais economia então eu tenho a oportunidade de estar apresentando esse carro pra vocês é um carro realmente top tem tudo inclusive algo que eu não mostrei pra vocês é a questão aqui do câmbio é um câmbio que não tem várias marchas porque é só pra frente e pra trás é um botão você sempre apertando no freio você puxa o D ó, tá no P tá vendo? tá aceso o P você puxa pro D foi pro D você clica aperta no N ele fica no N você aperta a Ré puxa aqui no caso puxa aqui aparece aqui a câmera e tem várias configurações de câmera ele mostra atrás mostra na frente e mostra o carrinho aqui do lado mostra aqui pra você estacionar no meio fio pode ver que eu tô bem longe do meio fio mostra também essa linha também que ajuda a estacionar o carro então é bem bacana e a câmera é boa certo? e aqui é o freio de estacionamento ó puxou aqui já marca ali ó freio de estacionamento ativado você clica aqui no P e o carro já tá estacionado inclusive se você clicar aqui no D e acelerar ele já sai já sai do P não precisa nem tirar do P mas pra estacionar o carro você puxa é como se fosse puxar o freio de mão você puxa acionou o freio de estacionamento você aperta pra baixo é como se fosse soltar o freio de mão então ficou bem fácil você aperta solta você puxa ele aciona e agora tá no P então continuando é um carro realmente que não é a realidade dos motoristas de aplicativo de fato é um carro que é aquilo que eu falei pra gente poder conhecer sobre carros elétricos e detalhe é um carro que tem de tudo com certeza se fosse pro meu uso pessoal se eu tivesse condições eu compraria pra mim né pra eu poder utilizar pra família e pra mim pra rodar no aplicativo realmente nenhum motorista vai investir 280 mil pra rodar mesmo que é elétrico mesmo que é mais econômico você tem opções mais em conta no mercado que atende o black esse também atende o black mas por conta da cor vermelha ele acabou não entrando no black né então a gente tem que estar procurando sempre conhecer aí o que tem no mercado pra gente poder relacionar custo e benefício até que ponto você pode pagar mais pra ter mais benefício e também depende pra que você vai utilizar esse carro é pra trabalho é pra é pra uso pessoal quando é pra uso pessoal a gente tem condições a gente vai adquirir com certeza o melhor carro com as melhores tecnologia segurança né esse carro oferece muita segurança se não me engano lá nos Estados Unidos ele foi o número 1 em segurança tem acho que eu não mencionei mas ele tem 10 airbags se não me engano tem airbags de cortina tem airbag na frente do passageiro tem airbag de joelho então é um carro bem seguro mesmo até pra você estar andando com o carro ele é muito seguro ele freia sozinho ele avisa com o ACC é um ACC mais avançado porque se você deixa ele ele configurado ali ele mantém a velocidade e carro da frente parou ele para também aí você dá um toquezinho no acelerador ele sai acompanhando o carro da frente quando abre espaço aí ele vai até a velocidade que você configurou então é um carro muito tecnológico com certeza eu teria um pra meu uso pessoal se eu tivesse condições hoje eu tenho que pensar mais no carro para o aplicativo certo essas são as minhas considerações não esquece de deixar também a sua opinião que ela é muito importante e claro não esquece de deixar aquele like no vídeo e se você puder também compartilhe com o seu amigo no seu grupo de whatsapp na sua rede social e se caso você não for inscrito já se inscreva agora mesmo e deixe o sim ativado porque toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado em primeira mão mais uma vez muito obrigado a todos um ótimo descanso para você que está em casa um ótimo trabalho para você que está nas pistas muitas viagens abençoadas ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, segurança, alegria e claro com muita gratidão no seu coração tá bom gente um grande abraço fiquem com Deus excelentes viagens e ganhos até o próximo vídeo tchau tchau